É isso, meus amigos, nós tivemos agora há pouco o Combatcast, estávamos ao vivo, inclusive, tem pouco tempo aí com vocês, acompanhando todas as novidades, e nesse vídeo aqui eu vou trazer o trailer do Ghostface completo agora, o de gameplay que eles apresentaram no início do Combatcast, e fazer um resumão aqui das novidades que foram mostradas por lá também, em termos de novos golpes dos personagens, que em clássica da Kitana chegando aí também, pro talit do Ghostface que foi apresentado, e com relação também aos três assassinos, porque sim, são três Ghostfaces que nós teremos dentro do game, o original dos filmes, e mais dois que a Stephanie mencionou dentro do Mortal Kombat, sejam todos muito bem-vindos meus amigos, saudações, sou Caio Nobre, e simbora pra mais um vídeo de Mortal Kombat aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve, e ativa o sininho das notificações, pra não perder absolutamente nada aqui no canal, beleza meus amigos? Então, vamos começar primeiramente com o trailer de gameplay completo do Ghostface aqui agora, em alta qualidade, né minha gente? Pra gente poder ver aqui, esse negócio, vamos dar um grauzinho no volume, e bora! Só aquela cortadinha de leve Nós temos três assassinos, galera, nesse gameplay do Ghostface Já trocou um ali, né? Vamos lá, stringzinhas Temos golpes do Rambo no meio do moveset dele também Stringzinha com low aí, ó, golpezinho do Rambo Essa rastejadinha dele, né? Vem lá do Mortal Kombat 11 Amplificou Trocou de personagem Melhor, trocou de lado, né? Agora ele trocou o assassino, ó Essa mudança na faca dele, indica a mudança de assassino também Nossa senhora, mano, é muito stab, ó Trocou pro outro assassino ali, que daqui a pouco a gente fala sobre A faquinha fica roxa, ó E ela subidinha ali também, é de um outro personagem De dentro da lore do Mortal Kombat Vamos ver se troca pro terceiro Porque nós só vimos dois até o momento O original e um dos primeiros ali Eu irei matar você de novo, de novo e de novo, ele falou Trocou, ó Já tá com outra assassina A faquinha mudou, ó Ela tá vermelha Tá com a cor vermelha Esse Cannonball, hein Taca a faquinha também Olha aí, os três em ação E tome Nossa, cara, essa doeu De mim Essa doeu horrores, velho Cara, esse Fatality eu achei criativo, tá Vendo ali na televisão Vai pra esse frame do Johnny Coitado, ele vai tomar todos os Fatalities, né Desses aí que acontecer Lúcura demais, velho E aí o Brutality dele vira um urubu, né Doideira, meus amigos Esse é o trailer do Ghostface, pessoal E o que eu tava comentando com vocês aqui agora Das diferentes facas que ele tem ali Que foram mostradas, né A Stephanie explicou no Combatcast Que nós temos o assassino original Dos filmes do Scream E nós temos mais dois Que esse assassino original Recrutou do universo de Mortal Kombat E eles são dois membros Da Black Dragons Do Kano, né Então, a Stephanie falou Que são pessoas que não são anônimas Nós as conhecemos Mas que eles não iriam revelar Pra gente poder ficar atento As pistas que eles dão Nos seus gameplays ali, né Pra gente poder entender quais personagens são E nós já estávamos falando ali Durante o Combatcast Sobre se a Kira Uma das personagens O próprio Kano O Jarek Quem sabe até mesmo o Cobra Por conta daquele chute de fogo Que ele faz A Kira por conta das faquinhas Mencionaram até mesmo o Cabal Porque ele realmente tá Esses assassinos diferentes, né Porque é um assassino Enforcer Que a Stephanie explicou E um assassino que é Assassino mesmo, né É tipo um estilo de classe, vamos dizer É um Ghostface Enforcer E um Ghostface Assassino Mais um Ghostface Original Aí as mudanças da faquinha dele Indicam isso pra nós Então, é a questão mesmo Da gente ficar prestando atenção Nas referências desses golpes Que eles efetuam aqui Pra gente poder de fato descobrir Quem são esses personagens Uma coisa que eu tô bastante curioso Olha lá O chute de fogo que ele utilizou Inclusive, ó Então, achei essa pegada bem legal Curti o personagem Ghostface, tá Ele tem algumas variações Bem interessantes com essa questão De ele ter o original E as outras duas classes Por assim dizer Acredito que ele vai ser Meio roubadinho Vamos esperar ele sair Pra poder ver aí Nas mãos principalmente Da galera que manja pra caramba De jogar o que ele vai poder fazer Mas eu tô bem curioso, cara Poder testar o personagem E ver do que ele é feito Assim, sabe Do que se trata Os movimentos dele E tudo mais E aí, pessoal Com relação ao que rolou No Combatcast, né Eu já deixei até separado Algumas coisas aqui Primeiro Vamos ver O primeiro Brutality Que eles revelaram do Ghostface Aqui pra nós Ó, no final da luta Dos QAs Esse foi o Brutality Meus amigos, ó Pan, pan, pan Já tá no finalzinho Da luta Nós tivemos golpes Novos do Smoke Sendo mostrados também Um golpe, na verdade Um movimento Pegou, pegou Facadinha Já tá finalizando aqui Defendeu Agora, ó Pum Toma ali na testa Rapaz E é doido Que o cara continua vivo Por um tempo Até adentro Dá um soca lá Então Esse é o primeiro Brutality aí Do Ghostface Que foi mostrado pra nós E com relação Ao resumo, né Que eu fiquei de trazer Aqui pra vocês Deixa eu só Jogar aqui minha tela Que eu tava abrindo ali A parada do Pix, né Deixa eu só abrir aqui Minha tela novamente Eu deixei separado aqui Pessoal Algumas publicações Do iScreen, tá Sigam o iScreen Lá no Twitter No X, no caso Que ele sempre traz Essas coberturas De Mortal Kombat Pra gente Informações quando tem evento Chegam skins novas E tudo mais Ele faz um trabalho Excepcional Inclusive eu sigo ele também Sigam lá Porque vale muito a pena Com relação a movimentos Novos aqui Dos personagens, né Pessoal O Homelander agora O F4 dele Agora atinge Mid Que eu acho Aquele laserzinho Que eles mostraram, né Que antes era low A Frost Ela pode usar O Ice Crash Pra poder lançar O oponente pro ar A Ashura Sabe aquelas extensas Que ela tem com a espada Que ela fica dourada A espada dela E ela fica roxa Então Agora ela pode Modificar esses extensas Durante combos Pra poder facilitar O uso dessas extensas Inclusive O bloqueio ascendente Do B2 Agora, né O Upblock No caso Do B2 Do Cyrix Agora tem menos resistência Ou seja Empurra o cara Menos pra trás O comando de captura Do Garrus Agora foi aprimorado E permite Acompanhamento do Camel Um buffzinho aí Pro personagem E nós tivemos aqui Também uma nova runa Vamos dizer Pra Sirena Que aplica um buff De dano E um regen Do meter A barra de Amplificação de golpes Ela volta Mais rápido Por um tempo O Smoke Agora ele pode Usar um golpe Que leva mais Pra combos Como a gente viu Inclusive no gameplay E o clone triplo Do Sub-Zero Agora permite Que ele congele O personagem Mais de uma vez Dentro do combo Permitindo assim Estender combos Vamos dizer Então bem interessante Essas mudanças aqui também Deixa eu acessar O perfil do Ice Cream Porque ele colocou Outras coisas aqui Pra nós O primeiro Brutality Do Ghostface Nós temos agora também Isso daqui Eu achei bem legal Eles terem adicionado O Replay Takeover Sabe aquele recurso Que eles adicionaram Tanto no Tekken Quanto no Street Fighter Começou com o Tekken Se eu bem me lembro Não lembro de outros jogos Terem feito o Itson Anteriormente Se vocês se lembraram Pode colocar nos comentários Mas o Tekken 8 Ele trouxe essa possibilidade Da gente assistir um replay De uma partida nossa Tomar controle De um momento específico Jogar aquele momento específico Que nós sofremos Algum tipo de pressão Que não conseguimos sair E tudo mais E tentar possibilidades ali De evitar aquilo Entende? Então o Tekken fez isso Um bom tempo depois O Street Fighter implementou também E agora o Mortal Kombat Está colocando também No Mortal Kombat 1 Essa foi uma adição Bem legal Eu gostei muito De eles terem colocado Isso daqui Porque ajuda não só A galera do competitivo Mas também quem gosta De jogar de maneira Um pouco mais casual Só que no online A poder melhorar ali As suas habilidades Com certos personagens E tentar sair De uma determinada situação Ali Entender melhor Como enfrentar Certos bonecos também Então eu achei Uma adição Bem interessante Que eles colocaram E nós temos aqui Também meus amigos Vou mostrar para vocês Primeiramente Já está aparecendo aqui Traje clássico Da nossa querida Kitana Que será adicionado Ao jogo E eu acredito Que Milena e Tânia Devem receber também Não só A nossa querida Kitana Do MK2 Inclusive Achei bem legal Eles terem colocado Isso daqui E para poder finalizar Nós tivemos aqui Também informações Sobre o Invasões Isso daqui Me deixou muito decepcionado Cara Achei bem zoado Porque Eles vão repetir A temporada Do Espectro No caso do Scorpion Que foi a primeira No entanto Eles disseram Que nós teremos Novos minigames Adicionados ali Nós teremos Skins e paletas Exclusivas Para serem adquiridas Dentro do Invasões Inclusive Uma da Neytara Que o pessoal Estava pedindo muito A Kalima Skin Como o Ice Cream Está dizendo aqui Será adicionado ali No Invasões Para a gente poder resgatar E assim Embora o chefe Seja o mesmo Eu imagino Que as fases Não sejam as mesmas Porque na temporada Um era de um jeito Depois eles adicionaram Novos estágios ali Novos desafios Para a gente poder Enfrentar também E como eles disseram Nós teremos novos aqui Que serão adicionados Mas ainda assim Cara Eu fiquei bem decepcionado Mesmo De eles estarem repetindo Essas temporadas Do Invasões E vamos ver Se na próxima temporada Que vier Que vai ser A do T-1000 Se eles vão De fato Repetir Continuar Essa repetição No caso Com a temporada 2 Que vai ser A da Neytara Ou se eles vão Pegar ali A temporada 9 A partida Do Dark Liu Kang Que é essa Que a gente está Mas eu acredito Que se eles estão Começando a repetir Vão fazer a do Espectro Eles vão acabar Repetindo essas temporadas Até a oitava mesmo Vamos esperar Para poder ver O que mais Eles vão trazer Para a gente De informações Sobre patch notes Eles disseram Que vai sair Muito em breve Para a gente poder Ficar de olho Nas alterações Que eles vão fazer E tudo mais Eles mostraram Alguns aqui Dos bonecos Que receberam Essas alterações Mas pelo jeito Terão mais Além de nerfs Também Coisa que eles vão Mexer em outros Bonecos Que estão precisando Muito Então é isso Meus amigos Espero que vocês Tenham curtido O videozinho Trazendo aqui Todas as informações Que foram passadas Lá no Combatcast Deixa aqui embaixo Agora nos comentários O que vocês acharam No Ghostface Da adição Do recurso Do replay Se vocês ficaram Decepcionados Com invasões também Entre outros pontos Que eu mencionei Aqui nesse vídeo Eu vou ficando por aqui Meus amigos Um beijão Para todos vocês E até mais E fuemos Galera